Tomei oco galera nesse vídeo, esse vídeo também eu vou falar um pouco mais baixo e vai ser rápido porque eu tenho que tomar banho para dormir porque amanhã eu acordo 6 horas em ponto da manhã para ir para a minha escola Então, tá meio tarde, vou fazer esse vídeo rapidão, vou ter que tomar banho e dormir, o barulho tá alto, tirar o volume, essa gameplay eu vou fazer só Abandonado Abandonation Triste né As propagandas Pronto, voltei, o vídeo vai ter um minutinho mesmo, vai ser rapidão, um minutinho, dois minutinhos, vai ser bem rapidão porque eu preciso tomar banho, tá galera Essa gameplay vai ser bem simplesinha, mas eu prometo que a de amanhã eu vou fazer mais cedo e vai dar mais tempo de eu fazer Só espero que eles são de casa de amanhã, se tiver não seja muito longo, muito extenso Porque vocês tão ligado que eu tô no quinto ano, então as eleições já são um pouco maiores, tá ligado? Quando é pagina de eleva é 3, 4, 5 páginas Ou é coisas piores, então, né? Cês tão ligado, cês tão ligado nos berignat, nos berignat, nos berignat, berignat, berignat Seis, cinco, quatro, três, dois, usa E ainda por cima, galera, depois de eu gravar esse vídeo eu tenho que editar ele, colocar a intro Inclusive eu vou criar uma nova intro pra esses vídeos de gameplay Vai ter a intro pro Cação da Lenda, a intro dos vídeos normais e a intro do gameplay que vai ser aquela intro, né? A piseira do... Do intro maker E vamos nessa, vamos pular rápido mesmo Tô com medo de morrer, tô com medo de morrer, tô com muito medo de morrer, tô com muito medo de morrer Eu vou perder rapidão, vou perder rapidão, mas eu também preciso rapidão ir pro banho e pular Por favor, jogando demora pra ser tudo bem Galera, se minha voz estiver abafada, porque cês tão ligado que o microfone não é muito profissional, né? É um microfone mais ou menos, microfone mediano, tá ligado? Não é de pobre nem de rico, é de mediano, porque minha família é médio, cês tão ligado no médio, né? Equipamento bonzinho, mas não chega nem perto dos fones gamer Que é um problema Mas de boa, de boa, de boa, de boa, de boa O importante é que meu pai gastou o dinheiro dele com isso daqui Que pros muitos pais seria besteira, porque ele aqui é só pra gravar vídeo gameplay mesmo Também com fone normalmente Então se tiver meio abafado perdão mesmo Eu vou melhorar ao longo dos anos Daqui a alguns dois anos eu já vou tá com fone gamer Porque daqui a uns dois anos eu vou tá com 12 Eu vou ter um pouquinho mais de dinheiro que eu tenho hoje com 10, né mano? Com os meus 12 anos eu já vou ter mais grana Eu vou poder comprar coisas Vai dar pra melhorar meu canal Porque o problema é dinheiro, velho Não posso ficar pedindo tudo pro meu pai, velho Meu pai não é obrigado a comprar Meu pai é obrigado a comprar comida, roupa, pra mim Não coisa do YouTube Isso, isso, isso Realmente é algo bom Isso, mais bom ainda Ligirigridum 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 Caraca, eu tô pegando tudo de bom Se eu perder rápido eu vou ficar com o tempo da vida Eita, tá vendo o cara aqui, tá vendo o cara aqui, velho Eita 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 Tem alguém aqui Eita Alguém morreu aqui Eita Alguém morreu aqui Alguém morreu aqui Caraca, eu tô andando literalmente 10 por hora 10 por hora Acho que o cara a pé me alcança Juro Escurvona de hack, tá ligado? Escurvona travada Vai, velho Não, juro Eu tô andando a 81 km por hora Cê tá ligado o que que é 81 km por hora 80 km por hora Eu corro de bike Meu pai do céu É melhor eu ter pegado uma bicicleta ali na Avenida do Seujão Que pegar esse carro, bosta Ah, eu vou abandonar, tá muito difícil Ó, ó, ó Eu passo o carro se bobear Carro lixo Carro lixo demais É um carro lixo demais Já tão seis minutos de vídeo E eu não fiz nada Não vai ter como finalizar o vídeo, velho Por favor, alguém me mata Tem 25 vivos Não sei quantos tinham na partida Iguiriguidum Iguiriguidum Deixa eu ver se tem alguém aqui Por que que eu tô com uma pistola Ao invés de tá com a K47? Não fez sentido algum isso que eu falei agora Aqui Isso, mano Esse negócio aqui é muito bom, velho Tirolesa, velho Tirolesa, velho Tirolesa é uma coisa maravilhosa Tirolesa Que pesado Tirolesa Muitos Estados Unidos Que lá é liberado arma, né? Muitos Estados Unidos Tirolesa 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 Merda, como sempre, tem que ser merda. Tá bom. Tá bom. Tiquiri-gitum. Tiquiri-gitum. Perfect. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Kit de sobrevência. Kit de primossocorros. Sniper não. É, negócio lá que ajuda e tal, beleza? É, dibô, 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 dibô. Ah, caraca, não vai dar pra subir. Mas que merda que eu fiz, velho. Ah, subiu demais. Tá aqui um carro. Aquele lado, pelo menos, vai a 110 por hora, eu acho. Vai lá o carro vai... Eita, desculpa aí, o microfone deu um barulho, cara. É, aí vai lá o carro vai a 10 por hora. Vamos ver quanto que o carro vai. Eita, vira, 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 pião, vira, pião, vira, pião. Eita, caiu a arma boa ali, hein. Caiu a arma boa ali, hein. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe devagar. Bem devagar. Aqui, 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 aqui. Ó a arma boa ali. Tem bosta nenhuma aqui. Tô, mano, no meio do sucuto, velho. Tem merda aí, tem merda. Tem merda. A Giovana mexendo no saco ali por causa de uma bosta de uma carambola. Se ela comer minha carambola, eu mato ela. Eu sou assim, mano. Come minha carambola, ficou pistola. Vira, 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 vira. Que ela chegando na barreira. Vira, 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 vira. Minha irmã tá me tirando saco ali por causa de alguma coisa de chocolate. Eu não sei o que ela tá falando. Bom, ganhar dinheiro é mais importante. Galera, infelizmente naquela partida eu perdi. É, mano, eu tive que sair pra tomar banho. Eu pausei e fui tomar banho. Quando eu cheguei, eu já tava che... Eu tinha morrido. É, mano, o cara aproveitou que eu tava... Nossa, que raiva. Que raiva. Que raiva. Então, vamos jogar outra partida, mano. Se... Se não der certo, a gente chora. Né, a única coisa que a gente pode fazer é chorar. É... Desse mesmo de chorar. A bosta... Da calça... Que eu acabei de ganhar, não tá dando. Então, beleza. Beleza, beleza, beleza. Alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. Aqui. Ok. Vamos nessa de roupinha pronta. E eu espero que dê tudo certo. Nessa. Eu espero que dê tudo certo nessa partida. E eu espero que seja rápida. E eu espero que eu ganhe. Eu espero muitas coisas de muitas coisas. Eu espero muitas coisas. Eu espero muitas coisas. De esperanças, de esperanças, de esperadoras. De... Esperações. Meu raciocínio foi longe. Nem eu acompanhei. Ai, ai. Amanhã tem que acordar seis e meia. Seis e ponto da manhã. Vai pra bosta maldita da escola. Mas eu amo a minha escola. Eu não posso reclamar. Eu amo a minha escola. Tô há cinco anos naquela Gisele da Leque, moleque. Ninguém bate os Gisele da Leque, mano. Ninguém bate os malhaca. Ah, mano. Eu, tipo... Cê sabe quando você é o top da escola? Quando você tá há cinco anos. E todo mundo da escola te conhece. Você é tipo um mito. Eu, o Igor e os meus amigos que tão lá há cinco anos. A gente é mito na escola. Todo mundo conhece a gente. É muito da hora. É da hora ter essa sensação. Mas não é porque... A gente não chegou lá já sendo mito, mano. A gente conquistou esse legado. Em muitos e muitos anos, velho. A gente ficou cinco anos pra conseguir esse legado. E agora esse legado todo vai ficar pra sempre. Que a gente vai embora. Pra acabar. Eu não vou... Não vou... Não vou ficar naquela escola pra sempre. Mas porque é meu último ano lá. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas... Eu amei estudar naquela escola todos aqueles anos. Eu amei. É. Eu amo. Nenhuma outra escola na minha vida marcou tanto quanto a Gisele Dalef. E nem vai marcar. Porque na Gisele Dalef, mano, eu fiz os amigos que... Amizade... Comparável a qualquer outro lugar que eu vá. Não importa o que aconteça. Ah, amiga. Você não sabe. O futuro é inevitável. Não. O futuro não é inevitável. Você constrói seu futuro. Você decide se ele é inevitável ou não. Não, Miguel. É impossível. O impossível não existe. O impossível... Só existe pra aquele que não insiste. Tente. Tente superar. Si mesmo. O fraco não é aquele que tem que se levantar. O fraco é aquele que não quer se superar. O fraco é aquela pessoa que desfaz das coisas. Que pensa que... Por exemplo, o futuro é inevitável. Mas não, mano. Não é. É. Felizmente não é. Muito felizmente não é. E... Eu... Não vou deixar. Nem... Eu acho muito difícil. Algo bater. No meu peito. Como o Gisele D'Alef bateu, cara. É... Nossa, eu tô até chorando aqui. Eu sou uma menininha. Gisele. Gisele D'Alef. Eu nunca vou ter uma experiência tão... Tão louca na minha vida inteira. A experiência de... Morrer. A experiência de morrer de longe. Gustavo. É. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falows. E... Fui. Música 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 A CIDADE NO BRASIL